Olá, amigos da TV Mundo Maior! A Neide, da cidade de Natal, nos enviou um e-mail sugerindo que comentássemos sobre doenças mentais na visão espírita. André, os transtornos mentais podem ter alguma relação com vidas passadas? Eu recomendaria para as pessoas que nos acompanham que não se preocupem com as vidas passadas, nem tão pouco com as vidas futuras, que vivam suas vidas presentes. É um grande drama da humanidade dos tempos atuais, alguns dizem até que é uma das razões da depressão, depressão é o acúmulo do passado, a saudade do passado, a culpa dos acontecimentos que se deram, ou o transtorno de ansiedade, o medo do futuro. E as pessoas acabam não vivendo o presente. É que nós nos preocupemos com o presente. E o que nós devemos fazer? Em primeiríssimo lugar, valermos-nos da ciência, que hoje já deu largos passos na compreensão das desordens mentais e de como é que se pode estabelecer a neuroquímica cerebral para que essas desordens sejam minoradas. Em segundo lugar, um tratamento espiritual, educativo, entender o porquê das coisas. A doutrina dos espíritos é essa doutrina que nos traz estas explicações racionais, por que aqui estamos e para onde podemos ir uma vez que venhamos a estabelecer uma encarnação construtiva. Em linhas gerais, trata-se sempre de um transtorno do espírito, que se processa por intermédio do corpo espiritual, aquilo que nós chamamos de perispírito, e muitas vezes atinge o corpo físico estabelecendo uma desordem, uma disfunção neuroquímica da capacidade cerebral. Mas são muitas as causas, e é muito importante que a gente não fique nessa explicação rasa de ação e reação, de causa e efeito, que é muito comum essa confusão dentro da doutrina dos espíritos. E é bom até a gente aproveitar a oportunidade para fazer uma diferenciação entre causa e efeito e ação e reação. Ação e reação é quase como uma consequência física, quase como algo exato. Ou seja, eu coloco uma panela para esquentar, por sobre uma fonte de calor, ao 100 graus, se não me engano essa temperatura, inevitavelmente começa o processo de fervura da água. Não há o que eu possa fazer. Se a água estiver sobre o fogo, ao atingir 100 graus, ela ferve. Isso é ação e reação. Causa e efeito é algo completamente diferenciado. Ou seja, eu a partir de uma andança minha, de uma tomada de atitude, de algo que eu faça comigo ou com o meu semelhante, eu inevitavelmente promovo uma causa. Essa causa terá um efeito. E esse efeito, ele poderá me atingir ou não, em cima de eventuais mudanças de curso que eu venha a promover durante esse percurso, até que o efeito me alcance. Então, quase sempre, as obras literárias espíritas que são rasas, que são quase sempre romances, elas dizem que uma pessoa que foi, matou alguém com uma facada em uma encarnação passada, será morto nessa encarnação por uma facada, preferencialmente no mesmo lugar em que matou na encarnação passada. A lei de causa e efeito, esta sim, compreendida através da fé raciocinada espírita, nos diz que não necessariamente. Essa pessoa pode ser um médico cirurgião que tratará das pessoas que foram atingidas por exemplo, por facadas, e através de uma ação proativa, ele anula a causa em que ele mesmo foi o agressor no passado. Então, quando a doença mental nos visita, devemos levar em consideração, em primeiríssimo lugar, o nosso estágio atual. Ok, como é que eu estou? Como é que o meu parente está? E o que nós podemos fazer para minorar essa situação e dar uma melhor qualidade de vida a este meu parente e a mim próprio, cuidador dessa criatura. E André, essa questão dos transtornos mentais, podemos dizer que existe uma interferência de espíritos desencarnados? Que pode agravar a situação? Sim e não. Pode ser uma desordem puramente neuroquímica, orgânica. E as possibilidades são muitas. Nós temos as questões da genética. Nos nossos parentes, papai, mamãe, tiveram desordens nesta área. Então, muitas vezes, esta desordem acaba se dando naqueles que vêm na sua sequência. Nós estamos tratando de algo orgânico mesmo. Quando, por exemplo, não se recomenda que parentes venham a se casar e ter filhos, existe uma razão de ser. No código genético há algumas dessas criaturas, às vezes há disfunções que uma vez entrando em contato com o código genético de outra criatura para a formação de um novo ser, e essa criatura também tem a disfunção que este outro parente tem, amplia-se a possibilidade de que o filho dessas duas criaturas apresente algum tipo de desordem. Então, existem as questões orgânicas da neuroquímica cerebral. Muitas vezes, no passado, estas criaturas macularam as suas zonas psíquicas com complexos de culpa, atrozes, que causaram lesões no perispírito, que ao entrar em contato com o corpo em formação, no instante em que lá o zigoto é visitado pelo espírito e ali começa a vida, o perispírito começa a auxiliar para que o novo corpo tenha as características que o perispírito, o espírito precisa que esse corpo tenha. Então, se a disfunção de ordem neuroquímica cerebral se deu em virtude de algo que aconteceu no passado e que ainda não teve condições de ser sanado, é provável que o corpo que vai habitar esse espírito, já nesse começo de vida, estabeleça essa disfunção nas zonas cerebrais. Mas o principal é nos preocuparmos com hoje, especialmente sabermos que toda e qualquer doença, seja de ordem material, seja de ordem psíquica, que nos visita, está em um processo de cura em curso. Doença, e essa é uma das grandes revoluções que a ciência espírita trará para o paradigma científico da Terra, é essa mudança. Para muitos homens e mulheres da ciência, a doença é uma disfunção do corpo, é uma disfunção biológica. Para a doutrina dos espíritos, a doença é uma correção em curso para a cura do espírito. Tem alguns casos que as pessoas falam sozinhas e até dizem que ouvem vozes, né? E até cometem crimes ou alguns atos dizendo que alguém mandou eles fazerem aquilo. Nesses casos específicos, André, você acredita que é bom buscar um tratamento espiritual? Porque pode estar acontecendo um processo de obsessão? Em primeiríssimo lugar, tratamento médico. É importantíssimo que em casos em que a desordem psíquica comece a levar a criatura a sofrimento, ou aquelas que o circulam, ao sofrimento, que procure-se preferencialmente um bom médico, um clínico geral, um psiquiatra, um neurologista, para que este profissional, valendo-se de todos os instrumentos de pesquisa científica que nós já temos no século XXI, possa estabelecer, compreender de fato por que está se dando essa desordem psíquica, mental. Em segundo lugar, e paralelo inclusive ao trabalho médico, sim, os cuidados espirituais, né? Então, o culto do Evangelho no lar, para poder trazer naqueles instantes aonde as criaturas se dedicam a fazer uma leitura enobrecedora para o Espírito, boas notícias e boas compreensões da boa nova do Cristo, atendendo eventuais entidades sofredoras com objetivos belicosos de ódio, de orgulho, de vaidade. Uma vez que eles participam também deste ato de leitura e estudo do Evangelho, respondendo os anseios, os sofrimentos dessas criaturas, de forma que todos possam crescer com isso. Hoje existe uma infinidade de tratamentos complementares, inclusive para as disfunções de ordem psíquica e mental. Está aí a acupuntura, está aí a homeopatia e uma série de outras atividades. Atividades, entre elas, o passe magnético, que é sempre ministrado de forma gratuita em uma casa espírita, né? Eu costumo dizer que no curso de doutrina espírita, a primeira coisa que a gente aprende é a fechar portas. Às vezes as pessoas chegam numa casa espírita achando que vão desenvolver a mediunidade logo de cara. E não é assim que as coisas funcionam. A primeira coisa que a gente aprende é o estudo da moral que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, a gente vai aprendendo como é que funcionam as interferências do plano espiritual no plano material e vice-versa, com o objetivo claro de que tenhamos condições de saber aquilo que nos pertence, aquilo que é fruto do nosso pensamento e aquilo que é uma interferência espiritual. Então, o tratamento o mais amplo possível para ofertar a melhor qualidade possível aos aduentados psíquica e mentalmente. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para faleconosco tvmm arroba feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma